Não se apreta Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Calcinha frita Eu liguei, estava fora de mim Tanto que te esqueci Mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Onde você anda nessa hora Amor, amor Eu juro que pago pra saber Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Eu sou do mundo, sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pressão para pagar, e vou pagar Mas não é justo que pessoa limita e se abriga, se de polícia Isso complica, atrasada, mas você não precisava me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o som e aqui vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o som e aqui vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Pra você, pra você? O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o som e aqui vim me prender Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você correu, correu Fiquei de pneuzinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Faltou um leitinho Com o nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa fome Não é você quem passa fome Não é você quem vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa a fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando, e você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você safado, correu, correu, correu Fiquei de pneuzinho, aumentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Faltou um leitinho do nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa a fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa a fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa a fome, não é você quem passa a fome, não é você que vê o filho chorar Não é você que vê o filho chorar, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Diga a fome, não é você que vê o filho chorar, não é você que vê o filho chorar Diga a ela aí, diga na cara, que ela me ama e não quer assumir Cara a cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você bem sabe quando eu quis, eu te amei e fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você bem sabe quando eu quis, eu te amei e fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, é meu amigo Quem gosta de mulher, levanta a mão E quem não gosta, já ganhou um inimigo Calcinha preta Eu sou assim, puxei a meu pai Eu gosto mesmo é de namorar A minha mãe não é dia cor, não Mas o que eu posso fazer Lá no sangue não dá pra esconder Eu sou assim, safado Eu não sou capado, eu não sou mané Ligar em casa não tá rock, não Eu quero é raparigar Encher o carro de mulher O que eu quero mesmo é curtir a night Apaixonadamente sem perder a classe Sentado numa mesa Uma mulher em um copo de cerveja De vez em quando é mesmo bom dormir na rua Numa boate eu quero ver sua mulher nua Dançando pra gente E amanhecer numa cama diferente Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão E quem não gosta, já ganhou um inimigo Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão E quem não gosta, já ganhou um inimigo Calcinha preta Eu sou assim Puxei a meu pai Eu gosto mesmo é de namorar A minha mãe não adia cor, não Mas o que eu posso fazer Lá no sangue não dá pra esconder Eu sou assim Safado, eu não sou capado Eu não sou mané Ficar em casa não dá rock, não Eu quero é raparigar Encher o carro de mulher O que eu quero mesmo é curtir a night Apaixonadamente sem perder a classe Sentado numa mesa Com a mulher e um copo de cerveja De vez em quando é mesmo bom dormir na rua Numa boate eu quero ver sua mulher nua Dançando pra gente E amanhecer numa cama diferente Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão E quem não gosta, já ganhou um inimigo Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem não gosta, já ganhou um inimigo Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher, levanta a mão Quem gosta de mulher levanta a mão E quem não gosta já ganhou um inimigo Eu sou assim, você é meu pai Eu gosto mesmo é de namorar Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeira ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Cancinha preta Eu dediquei a minha vida por você Você não soube como me corresponder Me jogando fora, me mandando embora Pra bem longe de você O amor que eu tive aí Dispensou e me deixou aqui Totalmente abandonada Me sentindo sem valor Fiquei sabendo que você está sofrendo Bem feito Por não ter amado quem te amou Agora vive no meu pé correndo atrás Sou eu agora quem não te quer mais Me libertei, estou curada desse amor Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeira ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Meu coração agora é frio Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeira ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar De bombeira ele só quer curtir Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é frio Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Oh meu patrão Aumente o meu salário, por favor Oh minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Calcinha preta Fui ao shopping com a namorada Veja o que aconteceu Na vitrine uma roupa de marca Mas o dinheiro não deu Isso doeu demais Não pude presenciar Meu doce amor Tanto tempo trabalhando Tô cansado de querer E não poder Oh meu patrão Aumente o meu salário, por favor A minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Oh meu patrão Sei que tá feia a situação Mas o senhor tem um bom coração E vai desenrolar essa pra mim Fui ao shopping com a namorada Veja o que aconteceu Na vitrine uma roupa de marca Mas o dinheiro não deu Isso doeu demais Não pude presenciar Meu doce amor Tanto tempo trabalhando Tô cansado de querer E não poder Oh meu patrão Aumente o meu salário, por favor A minha namorada me deixou A minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Oh meu patrão Sei que tá feia a situação Mas o senhor tem um bom coração E vai desenrolar essa pra mim Oh meu patrão Aumente o meu salário, por favor A minha namorada me deixou A minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Oh meu patrão Sei que tá feia a situação Mas o senhor tem um bom coração E vai desenrolar essa pra mim Oh meu patrão Aumente o meu salário Oh meu patrão Oh meu patrão Não se aperta E eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Calcinha preta Eu briguei Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Onde você anda nessa hora Eu juro que pago Eu juro que pago pra saber Meu Deus, amor Meu Deus, eu mandei Amor, amor Amor, amor Amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Ou do meu jeito Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Eu não tem jeito Eu não consigo entender Não é o mesmo O menino doce O menino doce Que eu sempre quis Você mudou Você mudou E eu não aceito Estou cansada De te explicar Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Não é o mesmo O menino doce Que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Estou cansada De te explicar É do meu jeito Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito Não É do meu jeito Ou não tem jeito Não Ou é do meu jeito Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Eu não consigo entender o que mudou O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender Sai do chão! Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Com essa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia à praia Saía do forró, caía da cantaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou pra chaceiro, sou pra pra raparer Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo, sou de responsa Eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar E vou pagar Mas não é justo que pensão, alimentícia, piricácia Polícia, estou brincar Tá atrasada mas você não precisa só pra me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Olha essa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia pra ria Saía pro forró e caía na cantaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou pra chaceiro, sou pra raparer Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo, sou de responsa Eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar E vou pagar Mas não é justo que pensão, alimentícia, fira e caso de polícia Isso vou brincar Tá atrasada, mas você não precisa só pra me negociar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Pra você, pra você O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o somber que vim me prender Não é você quem passa a fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo E eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você correu, correu Fiquei de pilhãozinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Ontou o leite nenhum Do nosso filhinho E você reaparecendo com as outras E aí, não é você que passa a fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo E eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí deu no que deu O bebê nasceu, nasceu, nasceu E você, safado, você correu, correu Fiquei de filhãozinho Aumentei os filhinhos Você me abandonou e me enredou mais pra mim Oh, oh, oh Tantou o leitinho Do nosso filhinho E você, raparigando Com as outras por aí Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Porque tocou meu coração Me deixaram em suas mãos Me diz pra onde foi Eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que tem que ter Eu não vejo a hora de poder te abraçar Ajuda meu coração, me tira dessa solidão E diga que um dia nós dois vamos ser muito mais diamantes Então você vai saber que não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Você sempre passa sem falar comigo Me olha com cuidado, sabe disfarçar A vontade é te agarrar, te dar um beijo Um beijo Mas o meu desejo sabe esperar E o meu coração, perdido nessa estrada Sem direção, nessa entusinha da... E amor, aperta na solidão E quanto mais sofro, mais fere, mais eu te amo É um sentimento louco por você Teria um jeito de te amar sem te perder Ajuda meu coração, me tira dessa solidão E diga que um dia nós dois vamos ser muito mais diamantes Então você vai saber que não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Ajuda meu coração, me tira dessa solidão E diga que um dia nós dois vamos ser muito mais diamantes Então você vai saber que não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto Me arremate pra você Não se aperta Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade, saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto Me arremate pra você Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O paz não está nem aí Eu quero a felicidade, saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto Estou aqui, tô perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto Me arremate pra você Se você quiser vai ser assim Me ame mais, me deixe livre Que disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho só, sou um furacão E longe dos seus olhos sou um cavião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual como apaixonado Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixe livre Se você quiser o meu amor E que mais não chore por favor Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho só, sou um furacão E longe dos seus olhos sou um cavião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nasceu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual como apaixonado Se você quiser o meu amor Se você quiser o meu amor Se você quiser o meu amor E que mais não chore por favor Se você quiser vai ser assim Yeah, 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 yeah Me ame, mas me deixe livre Se você quiser o meu amor E que mais não chore por favor Eu choro Feito um menino chorão Um tempo pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta Tanto tão amargurado Sem você do lado Pra dar amor O que você deixou? Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito um bobo Entreguei meu coração E em troca recebi gratidão Eu choro Apaixonado por você Bebo Pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro Feito um menino chorão Um tempo pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta Calcinha preta Tanto tão amargurado Sem você do lado Pra dar amor O que você deixou? Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito um bobo Entreguei meu coração E em troca recebi gratidão Eu choro Apaixonado por você Bebo Pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Sem o teu amor Eu choro Feito um menino chorão Bebo Pra sair da solidão Eu tenho que arrumar Um jeito pra te esquecer Eu choro Apaixonado por você Bebo Pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro Feito um menino chorão Bebo Pra sair da solidão Eu tenho que arrumar Um jeito pra esquecer Você Caixinha preta Caixinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão O meu coração vai Perder Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra você A calcinha preta chegou pra você Que é nossa É nossa É nossa É nossa Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra te ver É nossa É nossa Onde tem calcinha preta Eu vou Eu vou Eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou Eu vou Eu vou Calcinha preta Calcinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão O meu coração vai Perder Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra você Que é nossa É nossa É nossa Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra te ver É nossa É nossa É nossa Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou Eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou Eu vou Carcinha preta Carcinha preta É da calcinha que eu gosto Carcinha preta Sabe, às vezes não consigo compreender Por que me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo calabozia o coração Silêncio me deixa na solidão Eu nunca quis ficar nessa circulação Nesse medo e com essa indecisão Tô na vida, não sei o que fazer Não dá margem, eu não consigo te esconder Eu tento, mas não consigo dispensar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Eu não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por de se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija a sua boca, pense a voz de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija a sua boca, pense a voz de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim em mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim em mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim É isso aí, galera! É calcinha elétrica! Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Este meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui a te esperar Por quem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Daquele lindo dó Velei a boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah Ei, ei, ei